Qualquer quantia será bem recebida, muita coisa ainda está por ser feita, a campanha para o erguimento da toa, a aquisição de paramentos, coisa que não temos ainda, tudo custa dinheiro infelizmente, por isso meus filhos, colaborem, façam sacrifício como fez Jesus Cristo nosso Senhor. Sacrificando-se por todos nós, ainda ontem recebi uma pequena soma que será destinada a compra do sino, que aliás, já informamos, hoje espero que todos colaborem, não devo mais nada lá no seu bar, em pouco tempo, remanará a fé e o amor, que possamos dentro de pouco tempo. Meus filhos, cordeiros de Deus Pai, nada é construído sem o sangue do sacrifício. Foi com o sacrifício que Deus construiu em sete longos dias este mundo que peregrinamos. Foi no sacrifício que Deus testou Abraão, mandando imolar seu filho. E é com o sacrifício de todos nós que construiremos a nossa igreja neste lugar onde oramos agora. Portanto, meus filhos, mandem donativos, não abandonem esta causa para construirmos mais um altar de fé e de cristandade. Por favor, meus filhos, bem sei que nossa vila ainda é pobre, que todos lutam pelo sagrado pão de cada dia, mas por mais dirrisória que seja uma dádiva, é bem aceita pela humildade divina de Deus. E o Thor, para a construção? Qualquer quantia será bem recebida. Quem tem, põe, quem não tem, tira. Muita coisa ainda está por ser feita. A campanha para o erguimento da todos. A vossa já tem, bota outra vez. A aquisição de paramentos, coisa que não temos ainda. Tudo custa dinheiro, infelizmente. Por isso, meus filhos, colaborem, façam o sacrifício, como fez Jesus Cristo, nosso Senhor, sacrificando-se por todos nós. Ainda ontem, recebi uma pequena soma que será destinada à compra do sino, que, aliás, já escondidamos. Hoje, espero que todos colaborem. Não devo mais nada lá no seu bar, hein? Vamos ajudar a igreja. Que manará a fé e o amor, que possamos, dentro de pouco tempo, erguer a torre que manará fé e amor em Deus, por todos esses lugares. Dêem dinheiro, meus filhos. Isso não é filho do Zé Antônio? Sou assim, Senhor. Fala para o seu pai, que a porca da sua mãe já pegou cria. É de felicidade. Ele pode vir buscar, viu? E de muito amor por vocês todos. Então, façam a mesma coisa. Mandem dinheiro para a construção da igreja. Para a compra de adornos para o nosso padroeiro e para o novo altar. Não neguem colaborações. Mandem dinheiro, que por pouco que seja, já recebem o amor. Precisamos construir nossa igreja. E só com a colaboração de vocês, será possível este feito. Meus filhos, vocês não sabem o sacrifício que faz um sacerdote quando se trata de erguer um novo templo. Também o sacerdote dá a sua colaboração, o seu trabalho. A sua fé, a sua palavra, o sacrifício... Mas é a cara de homigode, não sei, não. ...de vocês que têm fé em Deus e não negam a sua ajuda preciosa. Nós precisamos de vocês. Por isso que... Salve, amado! Ajuda, igreja! 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 Foi como eu lhes disse no começo do sermão, nada é feito sem sacrifício. Portanto, meus filhos, colaborem, colaborem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor esteja convosco. E com você também. Hoje em dia é o sapato. Muito obrigado, meu filho. Vocês querem ir embora daí? Por que vocês não vão fazer isso lá nas suas casas? Não. Não. Aqui é picar o quê? Tiago? Vai juntar lavar, ninguém vem, né? É, não. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! É de manhã vou trabalhar.